Bilbao, estamos juntos galera, canal clandestino Channel. O canal que oferece mejo de égua. Cara, eu estou mais perdido que cego em tiroteio aqui, né? Isso aqui está parecendo a Suíça, né? É uma buraqueira, sai de um túnel, entra no outro, sai de um túnel, entra no outro E dentro do túnel já vira para um lado e vira para o outro E eu estou ficando sem diesel Olha lá A P8, tem que pegar para o lado de lá, eu acho, né? Não sei para que lado que é Não sei para o lado de lá, eu acho que aqui Rapidão aqui, cara, estou bem aqui, Dononcha, São Sebastião ou Vitória Gasteiz? Rápido, caralho! Dononcha, São Sebastião Ah Tá sem marxão Aqui está me dando restrição de altura Oi 4 metros Oi É, estou debaixo de um túnel aqui Está em que túnel, está na restrição Está escrito aqui, 4 metros Entrou nele? Entrei Não pegou nada não Hã? Não pegou nada não Olha, o que tinha que pegar? Ah, não sei porque o trem tem mais de 4 metros Olha, estou aqui de baixo aqui Ah Ah, tem um radar aí de 80, viu? Já passei, já flechou Já estou meio a flechada já Tomou? Estou bem Ah, tem outro aqui também, cara Caraca Tem dois, tem um dentro É, um dentro e um aqui fora Não, o de dentro pegou Esse aqui é confuso pra caralho Esse trem aqui, bicho E aí, o Garmin aqui está me dando restrição aqui, viu? Eu acho que é de altura É, de altura Deixa eu botar um navegador aqui Outro aqui pra levar até um pulso Já estou entrando no vermelho ali já E não acho pulso pra você ser É complicado É, de altura E agora eu paguei cinco. Esse pedacinho aqui cinco e acho que mais cinco euros lá pra trás. Uma coisa assim. Bem parecido com a Itália. Acidente quilômetro sete para Estripua. Estripua. Outro pedágio. Aqui é só pra pegar o ticket, né? Que vida complicada. Agora, pulando um lado pro outro. O povo tá puto ali. O povo não tá satisfeito. Daqui até lá tem oitenta quilômetros agora. E daqui até no poço tem oitenta quilômetros. Não tá perto do outro. Trinta e sete milhas. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui. É. O trânsito tá parado aqui na frente aqui por causa do acidente. Ela tá até vermelha aqui já. Precaução. Estripua. 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 Ah, ele para e põe o bracinho pra fora? Ah, é legal, né? Achei que ia ligar a porra toda ali Pra piscar a bandeira, né? Ele para e põe o bracinho pra fora É legal, né? Ah, batei lá na saída E eu acho que tem caminhão também envolvido Não entendi bem ele não Tem um caminhão de carro, dois carros de lá Eu não sei porque que o pessoal acha que Entrar na frente de um caminhão É melhor que entrar na frente de um carro, né? Pô, o cara já saiu comendo aqui já, ó Caralho, mano Ó O maluco é o roção com força ali o negócio, hein? Você sabe por que esse pontemaninho de descer Quer dizer, descer e subir com o carro Com o negócio ligado? Pronto, aqui não pode ultrapassar Eu tô ultrapassando Quebrado não tá porque tá desde lá de cima Ela tá descendo assim, né? E aí E aí E aí E aí E aí Ó cara, aqui pegava meu cartão Pô, e tem um restaurante também Podia ter entrado ali pra tentar Ó, acendeu a espia já Caraca Se eu não conseguir abastecer aqui Tô literalmente fodido Tem que pagar com cartão de crédito Pelo aplicativo aqui Tava me dando que aqui pega, né E eu tô acelerando com a ponta do dedo Assim, ó, faz essa Tuk, 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 tuk Mas bem tuk, tuk mesmo, né Fazer tuk, nem encosta Tô quase descendo pra empurrar Vamos gastar Let's get down, let's get down to business Cadê o posto? Let's get down, let's get down to business Porra, essa aí Porra, o cara quebrou bem na entrada do posto Caraca, tio Mas bem na entrada mesmo, hein, cara Vamos engaixar o cara lá atrás Mas será que o cara quebrou o caminhão? Eu sei indício Vamos ver se eu consigo arrastar o cara Mas O problema é que só tem uma cinta pequena lá, né O outro tá passando aí também Tá piscando? Tá Chegou a polícia agora De cá, de cá Surpresa, motherfucker Surpresa, motherfucker É bem, tô lá Você foi pesado? Bom, ainda tentei ajudar ainda Deu não Rebentou a cinta dele Não tem outra aqui Ele tem que ser corrente Ele tá parado Não sei se vai dar pra virar Mas ele tá parado lá ainda Porra, o policial chega Não tá vendo? Eu não tô sentado lá de cá Bate ali Fica maluco ainda, bicho Vai, é Está atado Está atado Ela sei lá Ela sei lá que tá atada Essa porra aí, caraca Está atado, ombro Está atado Atado de cu É rola, rapaz Vamos esperar essa galera Fazer as pausas deles aí Tá todo mundo fazendo pausa aí Certeza Abastecer e tocar Olha lá, ó Vaziaço, velho Aqui, ó Demorasse mais um pouquinho Fazer uma pausa de 40 minutos Na bomba ali Caralho Tem que demorou, hein? Ainda não consegui encher tudo Ah, irum, katea, ventas São da Ríbia Ah lá, vai mais bosta aqui, ó Deixa eu ver se eu tô com outro cartão aqui Porque senão Eu fico esparramando cartão Pra tudo quanto é canto Ah, o polícia chegou metendo louco em mim O cara ficou malucão, né? E olha Para pra ajudar Ainda toma o esporte dos polícia Vamos nesse aqui Onde tá As lastarretas Deixa eu ver aqui Quatro e uns quebrados Ai Ah, caralho Cadê o recípro? Vai sair não? Não, sai não Quatro e vinte e quatro Não, sai não Vamos lá. Merkata... Merkataritsa. Merkataritsa. Acho que aqui eu lembro. Aqui foi onde eu tinha quase errado e quase que eu entrei na rodovia de novo. Já vim umas 10 vezes aqui e nunca acerta. Da Nostia, São Sebastião. E aí Se inscreva no canal. Aqui agora era reto. Já chega e entra. Nem para nem nada. Depois era a próxima direita. Caiu a minha caixa. Não, não é a próxima direita? Ou era? Não. Olha só. Por que o navegador faz sempre isso? Ele sempre apaga quando você precisa dele. Olha só. Pronto. Eu acho que eu já até passei o lugar. Não. É aqui na frente. Ou passei. Não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, cara, aqui tem outro lá no fundo, descarregando o trem lá também, como é que vai ser isso aqui? Cheio de carro aí. Não vamos conseguir virar. Tô até vendo que não vou virar aqui. Que merda. Tchau, tchau. O que nós faz? O homem tá ali pela contramão. Não, mas dá, oi, caralho. Por que eu entro errado, oi? Ó, acho que tem que dar, caramba. Só abre mais? Não dá. Ela vai pegar a caixa do cara mesmo ali, velho. Pô, vai pegar a caixa mesmo. Passa nem um perro de prequita. E aí, por favor, vai pegar a caixa mesmo. E aí, por favor, vai pegar a caixa mesmo. E aí, por favor, vai pegar a caixa mesmo. E aí, por favor, vai pegar a caixa mesmo. Deixa eu ver se esses caras vai sair com aquela vanzinha ali. Se você sair dali, já joga ele lá pra dentro, né? Se eles não saem... Não, eu sei. E aí É uma van bem de frente, cara. Ah não, o portão dele é aquele mais lá no fundo. Cadê? Qual que é? Ah não, o portão dele é esse. Bom, vou encerrar por aqui. Beijo na bunda, galera. Até a próxima. Vamos lá. E aí 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 E aí